O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui. Vista isso. Pertencia a minha filha. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome, garota. Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente, são as mães que declaram, mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos, que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso. Um dia. Um dia. Grande matriarca Tirsa, o que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, 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 levante-se, já está na hora E sim, você pode falar comigo Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados Você por escolha, e ela, bem Sou uma grande matriarca, Rost Abençoo quem eu quiser Ah, então é uma honra Sim, sim, agora vai, prepare-se para declarar, vá Mãe de todos, essa criança precisa de nome para ser chamada Que seu amor aqueça a vida dela Como o sol na Cíntia, aquece toda a terra Diga o nome Eloi E assim, seu nome é abençoado Pare com isso agora O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança Mulher teimosa, chama essa maldição de criança O que ela te contou sobre o nascimento exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram Criá-la assim Nós não falamos sobre amor Já chega E você Abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles E a você Estou aqui E aonde você for Eu irei junto Eu sabia muito bem o que estava fazendo Eloi Eloi Nossa, são muitas frutas Você é um grande coletor, não é, Jovem Bastion? Agora vá ver se encontra um pouco mais Ótimo, você foi muito bem Crianças Venham comigo Ela é a exilada Deve ser evitada Isso Vamos lá É um pecado Rost Vem aqui Rost Rost Não vai me ouvir Um tipo de... Vamos supor do passado, né? Os povos antigos Resolucionais É um pecado Tiree 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 Lá dentro você já tem uma floca, velho Eca! 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 Tem algo mais a frente O que é aquilo? Alguém morto Tem algo brilhante ali Cuidado, menina Susto, susto, pecado Volta Volta, volta Como ele faz isso? Não está vendo nada Vamos tentar sentir lá em cima Uma porta de metal fechada Talvez o dispositivo que achei me ajude A porta de metal fechada A porta de metal fechada A porta de metal fechada Como será que abre? A porta de metal fechada 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 Vai ser meio limpa Agora sempre... mudou de cor a porta mudou de cor também pronto aqui lá dentro tem alguma coisa ali tem uma caixa como a gente não tem nada não dá para quebrar aqui eita o que é aquilo você acha que eu quero isso é o melhor que eu posso fazer ele está atrás de você oi parabéns isaac o papai ama muito mesmo esse garotão olha o papai não pode estar aí com vocês mas ainda dá para comemorar né claro que sim quero ver mostra de novo oi 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 Pra ela é tudo novo, né? Pra ela ela não conhece nada disso. Pra ela isso aqui é... É o mundo novo, tá? Depois ela fica admirada. É um graça pra você. Segura minha mão. O seu lugar não é aí. Venha. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Dê pra mim. Não. Eloy. Essas coisas são perigosas. Não! Bem, se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy. Pra casa. Mas a partir de amanhã, vai aprender a caçar. Música 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 brinquedinho maravilhoso a mata pode ser perigosa, Eloy você precisa ficar perto de mim e me obedecer eu sei agora, você ainda está machucada do tombo que levou ontem então vamos começar por aí pegue esta bolsa medicinal eu vou te mostrar como enchê-la está vendo esta planta aqui? é uma cura baga pegue os frutos e coloque na sua bolsa onde estamos? este vale é só uma parte do enlace da mãe de todos enlace a tribo Nora cuida destas terras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui normalmente pequeninos pequeninos não, Eloy essas máquinas são chamadas vigias você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza eu vou te mostrar escute bem e faça como eu não se mexa espere ela passar agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta mais uma mais uma deixe-a passar mais uma ai vamos continuar vamos, vamos, né para cá vamos opa foi muito bem eles não te viram nem ouviram agora fique perto o rebanho deve estar logo à frente quem é esse? ignore-o o que ele faz ali? tá sorrindo pra gente tebe vem pra casa, menino tebe onde foi? ignore-o nós somos exilados e ele é da tribo talvez ele não goste da tribo então ele é um tolo venha logo vamos achar o rebanho siga-me olha o que tem lá lá, está vendo? esses se chamam galopes ah, passa por que você os espantou? para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem é melhor se aproximar confortividade não se preocupe vamos alcançá-las mais adiante no vale você vai ver agora procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão por que? me obedeça, Eloy e pegue as pedras eu vou te ensinar como usá-las essas vão servir siga-me ignorância vamos pegar essa plantinha aqui leia o rebanho certo é hora de jogar pedras mas pedras não forem máquinas certo? não mas podem distraí-las levá-las para armadilhas como aquele vigia bem ali dê um jeito nele ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar alertar? como? as máquinas conversam entre si, Eloy a menos que sejam silenciadas agora você fica aqui neste ponto ao meu sinal jogue pedras e atrai ou vigia perto de mim espere pelo meu sinal espere pelo sinal saco e cabo ótimo agora pegue caules de galho do rio daquelas plantas ali ótimo estou vendo que já recolheu caules de galho do rio use os galhos como hastes de flecha e a sucata como pontas aí aqui deslita aqui e aqui e aqui e aqui vai fazer flecha siga-me aqui abaixe-se na grama e faça silêncio abrir uma coisa e fazer outra tá abrir aqui o cilindro nas costas ele é um ponto fraco sim como você adivinhou o dispositivo isso continue atirando isso nós vamos ter uma patofa e a sala aqui já deu que nós é poderoso cabo você foi bem hoje mas ainda tem muito o que aprender amanhã treinaremos de novo o que foi isso o garoto correndo nos trilhos valentes siga-me Eloy depressa eu aqui siga-me siga-me Eloy se conserteu aqui já é já é o bicho levanta 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 vai não mover até a cela eu não posso salvá-lo é só uma questão de tempo até as máquinas o encontrarem e chutarem até a morte mas se eu atirar vai ter uma debandada e ele será pisoteado Mas posso ver pra onde eles vão? Pare com essas histórias. É sério, posso me esgueirar. Não fará isso. Eloy! E aí, ó. Aqui vem o meu lado, né? E aí, ó. Tenho que ir devagar e em silêncio para passar por eles. Eles não podem me ver. Ação é a sua empata e a sua família. O que é que vai ter que ir para lá? Não tem nada. O que vai ter que ir para lá? Não tem nada. Tem nada. Eu não tenho nada. Tenho que ter cuidado Preciso ver por onde vão Quase lá O barulho é aqui morando? Viu o barulho? O vizinho está morando na porta a casa Com as piratas de retomada Com as piratas de retomada Não falam nada Pode fazer o barulho de logo Não entendi aqui Vamos ver Só um pouquinho que eu vou colocar com vocês Eu dei o meu negócio aqui Vamos lá Agora aqui A gente vai para lá Vamos ter aqui De novo Lá está ele Ela é muito sucesso Como sabe evitar eles assim? Claro Como está fazendo isso? Olha a tabra que está faltando Já vai voltar Aqui Olha o barulho O barulho Lá vem ele Vamos lá para aturar a gente vai A gente vai para frente Próximo Como isso é possível? Então Não é brinquedo Espera Mãe de todos Abençoe a garota Abençoe Ela Debbie Ela me salvou Eu só queria Debbie Fecha o pico Os dois são exilados E ela É uma sem mãe Vem agora Vem agora Para o coração da mãe E você O menino não devia ter falado com a gente É contra a lei da tribo É contra a lei da tribo Vamos para casa agora Venha Eu sei chegar Que carro Ficou bravo esse computador Fecha o pico 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 O que é fire Ninguém tem mãe Tu as tem alma Palhaça fi Ó, ó Dá, Helói Não Eu pegar, eu explodir a pedra Aqui, ó Momentos críticos oferecem escolhas emocionais Cabe a você a forma como a Helói expressa a própria personalidade Escolha E a Helói vai confrontar o desafio diretamente Aqui, ó, você, ela vai enfrentar Aqui simplesmente ela derruba a pedra da mão dele E aqui ela solta a pedra Mas como eu já tô pra lá de Bagdad E eu acho uma palhaçada que eu tô fazendo com a nossa Helói Vamos afrontar o inimigo Ih Ei, Helói Não podemos Não, não podemos ser É por isso que existe o bullying na face da terra Porque as nossas crianças não podem se defender Ninguém pode bater nela E elas não podem se defender Cabe a escada Cê tá sangrando Deixa eu ver isso Aqui, fica parada Vou pegar Por quê? Por que eu fui exilada? Helói Agora não é hora Quem? Era minha mãe Helói Já falamos disso Não é da nossa conta Você era recém-nascida quando as matriarcas a trouxeram pra mim As matriarcas, elas sabem? Não é tão simples Mas elas sabem? Helói Somos exilados Como eu faço pra elas me contarem? As matriarcas? Há uma forma, talvez Conta pra mim Vai ser perigoso Como? Levaria anos de treinamento Não importa Como é que eu faço? Fale! Aprovação É um rito de passagem Ocorre todo ano Aqueles que passam viram valentes Mas aquele que vence As matriarcas concedem um desejo Desejo? Sim O que o vencedor quiser Então farei isso Custe o que custar Vencerei a aprovação Entendi É melhor começarmos Seu treinamento será difícil E ele vai levar anos Vamos treinar? Tá bom Vamos Amém Vamos Viva! Cuidado Se inscreva no canal. 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 No portão, além do vilarejo do coração da mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Tem algo mais te preocupando? Não, estou bem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É como queira. Vou reunir as peças, mas... também devo ao cartão. Também devo ao cartão uma visita. Também devo ao cartão uma visita. Eilói, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil para você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o portão norte. Tem algo realmente o preocupando. Vamos ao tubo. Muito boa a escola. Até o fiozinho na barriga. Quer falar com uma exilada? Eu estou desesperado. Não importa as consequências. Qual o problema, então? Tem algo na perna? Se esqueça de mim. É minha filha, a Arana. Ela está em perigo. Ela foi atrás de um catador perto do berço da mãe. Eu temo pela vida dela. Eu nem posso me erguer. O que dirá é atrás dela? Me ajuda a encontrá-la? Eu sou a filha, a B2 da mãe. Então só porque eu... Você sabe que as matriarcas podem exilá-lo por falar comigo, não sabe? Não importa. Eu tentei procurar ela e minha perna cedeu. Só a encontre. Aceito qualquer punição para tê-la em segurança. Farei o que puder para ajudar sua filha. Garanta que ela fique bem. Eu te imploro. Como ela é exilada, se o povo falar com ela, eles podem também ir para o exilio, entendeu? Ninguém pode conversar nem com ela e nem com ela. Obrigada. Pensei que os vigias iam me fazer em pedaços. Seu pai me mandou procurá-la. É hora de ir para casa. Eu imaginei. Mas não posso voltar até pegar a lança da minha mãe daquele catador. Essa lança deve ser especial para você. Minha mãe a fez pouco antes de morrer. Eu não acredito que meu pai perdeu. Ele não teve culpa. Catadores são perigosos. Eu sei. Mas não posso aceitar a ideia de que ela se foi para sempre. Vou procurar sua lança. Você vai? Obrigada. Vá achar seu pai. Ele machucou a perna quando te procurava ao sul do coração da mãe. Ah, não. Ah, tá. Eu vou lá agora mesmo. Obrigada de novo. Amor. Hora de ver o Karst e comprar uma armadilheira. Aqui. Ora, ora, ora. Uma exilada na minha porta. Mande todos. Proteja-me. Não sei como me viu do jeito que fico olhando para todos os lados para garantir que ninguém está vendo. Cuidado aí. Vai dar torcicolo. Sempre arruma dor de cabeça quando você aparece, garota. De um jeito ou de outro. Na minha última visita, tinha uma armadilheira disponível para vender. Ainda tem? Eu tenho. Mas teria que me trazer uma lente de catador. O que posso dizer? Ah, mas eu pago. Derrubei um catador esses dias. E tirei a lente dele em perfeitas condições. Eu vou decidir isso. Me mostre. Uma armadilheira vai praticar com ela em outro lugar, combinado? Minha vida já é bem empolgante sem um monte de armadilha de cabo elétrico para tropeçar. Sério. Quase me enganou. Vai estar aqui depois, caso eu queira fazer outro negócio? Eu estarei aqui. Como sempre, traga-me as peças que conseguir caçando as máquinas por aí. Quanto melhores as peças, mais raros eu pago. Recomendo que dê uma boa olhada no meu inventário, porém. Quem sabe, talvez eu tenha algo que possa te dar uma vantagem na aprovação. Acho que por hoje é só isso. Tudo bem. A gente se vê. A gente não tem como pagar, não é nada. Aí aqui, ó, ele vai aparecer esse símbolo. E mesmo se a gente for missão principal, porque a missão principal, se a gente for um pouquinho acima do listo, fala lá, ó. Já sei. A cara tem que entrar em frente? Não. É o correio. Isso. Hora de pegar a lança. Já sou teu primo. Já sou teu primo. Vou me esconder direito, antes de tentar pegar o cê. Primeiro eu. Tinha que pegar pra escurrada. Pera. Vai, mamiga. Já tá tudo. Vamos levantar aqui. Oh, oh. Peraí, vamos pegar isso também. Vocês vão pegar... Pegar. Que arma bem feita. A arena vai ficar contente por ter ela de volta. Pegamos a lança. Nós vamos... Vocês conseguem pegar tudo o tempo daqui. Tô com a lança. Primeiro você traz a arana pra mim e agora você traz a lança. Quando eu te chamei na primeira vez, eu não pensei que você fosse falar comigo. Ainda bem que falou. Eu também. Mal acredito que você pegou a lança. Sua mãe sabia como fazê-las. A qualidade é excepcional. Nunca serei o artesão que ela era, mas ela me ensinou alguns truques. Será um prazer dar uma olhada na sua lança. Obrigada. Ela devia ser muito especial. Sinto muito por sua perda. Bom, graças a você, ainda tenho a lança pra me lembrar dela. Você não precisava nos ajudar, mas ajudou. Ela teria admirado isso. Obrigada, Eloy. Por tudo. Obrigada. O bônus lança mais um. Vamos ver. Agora vamos encontrar o óculos. O corpo. Vou pôr o pão pra gato. Gato. O bônus lança mais um. Trouxe as flechas de fogo? Trouxe. Sim. As explosões e gritos além do enlace. Esse é o problema de que estava falando? Você vai saber em breve. Até lá, esperamos anoitecer. Anoitecer? Tem algo mais te preocupando? Não. Estou bem. Eu não entendo. As explosões vêm de fora do enlace. O que a gente pode fazer daqui? A lição será ensinada no tempo certo, Eloy. Até lá, esperamos. Está preocupado com o que virá... após a aprovação? O que acontece é simples. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado... a ser evitado. Rust, mesmo que a tribo me aceite, não vou... Há muito a ser feito, Eloy. Discutimos isso depois. Ok. Eu fui no Karst e comprei a armadilheira que tinha falado. Odeio imaginar o que aquele vendedor ilegal cobrou por uma arma dessa qualidade. Não foi barato, mas a arma vale a pena. Talvez. Vai saber seu valor muito em breve. Ainda falta um pouco para escurecer. Acho que vou descansar. Boa ideia. Não vamos ter tempo de dormir à noite. Teste tanto lá para o ventre. Éafatio que estou com a ur Forte? Luc Beatriz, você só tem que me salvar... Aqui é esse saque? O que é isso? Aqui é isso. O portão coisa mais linda Coisa linda E vão-se as leis tribais Não falei com ninguém e agora devemos ficar em silêncio Pois estamos fora do enlace Essa é a verdadeira natureza, Eloy Com perigos diferentes de todo o seu passado Aquela carcaça Que tipo de fera era aquela? A tribo chama de Dente Cerrado E há algo novo Algo furioso Desde que apareceram dez anos atrás Eles mataram muitos valentes É O que houve com ela? Uma máquina, o que acha? Que tipo de máquina faz isso? O tipo de máquina que está caçando agora Entendi Uma carcaça de vigia Vou coletar as peças Atenção aos arredores A tribo não caçam essa máquina Eles caçaram As presas pelo caminho são deles E amanhã Eles caçam de novo Não vão precisar Essa máquina será minha presa Ou a sua morte Se não tomar cuidado A cabana toda destruída Por dentes cerrados Quantos estavam ali? Não te trouxe para responder dúvidas, Eloy Eu te trouxe para enfrentar aquilo Eu te trouxe para enfrentar aquilo Eu acertei e imaginou que ela não se salvaria Ela morreria ali É enorme Como se derruba isso? É só você que vai decidir Você que fará essa caça, Eloy Só você Haja o que houver Eu não vou interferir Você me entendeu? Está por conta própria É melhor eu não ser vista Posso usar a grama alta para me aproximar Vejamos Onde posso colocar as armadilhas? Onde posso colocar as armadilhas? Ou What's isso? Irumi É melhor eu não consigo Ou não Não consigo Eu não sei Eu não sei Eu entendi Isso tem uma Se na Fazenda Isso Isso Tem um Agora o que é Deveia ter trazido um carrinho. Pra poder pegar o que a gente tem, eu tenho que pegar, beleza. Estes são os campos de caça dos Nora. Devem ser protegidos. Se não destruísse o Dente Cerrado, quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta, Eloy. Treinou por anos pra vencer a aprovação, mas só pra si mesma. Como valente, será o seu dever lutar pela sua tribo. Minha tribo? Achei que não precisasse dela. Eu nunca disse que ela não precisaria de você. A força da independência, Eloy, é a força pra se posicionar. E servir propósitos maiores que si mesma. Essa é a lição que deve aprender. E lembre-se dela. Após a aprovação. E após eu ir embora. Terminamos aqui. Venha. Após a aprovação, ele vai embora. Já está bem... chateada com essa revelação. Já amanheceu. Este vai ser seu último dia no enlace como exilada. Use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você. Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe, estarei te esperando ao longo do caminho. Eu entendi a lição final, Rost. Entendeu? Mas se eu tiver que apoiar uma causa, terá que ser algo no qual acredito. Então espero que encontre, Eloy. Torço por você. Vou voltar pra cabana com você. Não vou voltar pra lá agora. Tenho outros planos. Oh. Tipo o quê? Estarei esperando você quando for a hora. Nos vemos no coração da mãe, então. Isso mesmo. Porque aqui tem como voltar depois, né? Não tem porquê ficar se volando. Eu acho. É... bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriarca, Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições que a natureza tem a ensinar. Foi você que me ensinou, não a natureza. Porém, não sei se meu arco e lança vão ajudar muito lá dentro. É com o arco e lança que você vai conseguir o que tanto procurou todos esses anos, Eloy. Respostas. O que devo esperar quando eu entrar? Você vai encontrar pessoas celebrando e comendo. Mais do que você já viu num só lugar. Nenhum vilarejo se compara ao coração da mãe. É o lar das grandes matriarcas. O centro da vida dos Nora. A joia da terra sagrada. Deu um tempo. Vai aprender a gostar. Assim como eu. Quando fazia parte da tribo. Tem certeza de que vão me deixar entrar? Eu já falei, Eloy. Pela lei, as crianças exiladas podem correr na aprovação. E todas que passarem se tornam valentes e não são mais exiladas. Eu sei disso. Mas nem todos seguem a lei como você segue, Rost. Tenha fé, Eloy. A tribo vai honrar o seu direito. Estou pronta pra isso. Te vejo em casa daqui uns dias? Você não vai me achar lá, Eloy. Aqui. Pegue isto. Pra se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse. Isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei. Não você. Você nem precisa falar comigo. Esse apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir onde você nunca vai me encontrar. Isso. É um adeus. É por isso. Não. Não é. Você me ensinou a rastrear. Aonde você for, eu vou atrás. Não dessa vez. Dessa vez. E toda vez. Estarei usando isso quando achar você. E a mãe de todos te abençoe, Eloy. Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. Primeiro a aprovação. Depois verei onde os rastros dele levam. Eu acredito que ele tem tudo que ele ensinou pra ela. Ela vai conseguir encontrar o depósito, mas... Não conseguirá. Dê-me a volta exilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos, Nora, são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim. Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você... o quê? Enviados de outra tribo, os Karja. Vieram assistir a aprovação e como os Nora odeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso a ele. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. Oh, o que está rolando? Eloy! É você, não é? É, Eloy, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Pebe é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo. Se viesse correr na aprovação. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. O entretenimento, as canças, a cerveja, a aquele flora. Vai vencer a aprovação? Não, 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 não.